Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, esse é o canal da Coruja. Nosso tema de hoje é recado da Dona Maria Padilha para a sua vida, tá? Você vai mentalizar a sua vida e vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida, ok? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O endereço do site está na tela do vídeo, lá você encontra os nossos contatos, todas as informações, tá? Venha ser feliz com o canal Enigma do Oriente, muito obrigado a todos vocês, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Lembrando que a promoção, as respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. canal Enigma do Oriente, vamos agora para as opções. Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho marrom. Opção 4, o baralhinho da cor azul. Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Qual é a revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida hoje? Mentaliza a sua vida, por favor. Revelações da Dona Maria Padilha. Que a Maria Padilha te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá, salve Dona Maria Padilha. Primeira revelação da Dona Maria Padilha é que é um novo amor nos seus caminhos, tá? Você vivendo uma prosperidade amorosa, uma pessoa que vai te trazer felicidade, alegria, está tudo melhorando na sua vida na área amorosa. Para algumas pessoas, alguém do passado, demonstrando amor por você. Vocês vão ficar juntos, sim. As coisas vão melhorar. Maria Padilha trazendo essa revelação para você aqui, tá? Sua vida vai passar por sucesso, por momentos de alegrias. A energia está mudando, está ficando favorável. E agora eu vejo uma pessoa orgulhosa voltando para os seus caminhos. Alguém que falou que não voltava, Maria Padilha, trazendo aí para você, tá? Salve Dona Maria Padilha. Segunda revelação da Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha falando que os seus feitiços, a sua magia, as suas orações, estão fazendo uma pessoa pensar mais em você de outra forma. Algum tipo de oração, rezas ou magia, você está fazendo. E realmente você está fazendo essa pessoa lembrar de você, pensar em você de uma maneira diferente. E logo, logo essa pessoa vai conversar com você alguma coisa. Ou seja, a Dona Maria Padilha está dizendo que o que você está fazendo, você vai ter benefícios. Terceiro e último recado da Dona Maria Padilha para o número 3, para o número 1. Dona Maria Padilha dizendo que algum amigo espiritual ou algum amigo físico, né? Vai tirar você, vai ajudar você a sair de uma dificuldade que você está passando, tá? Aqui, a Dona Maria Padilha fala que esse pequeno obstáculo que você está passando é para você aprender a levar a vida com mais alegria, levar a vida com mais felicidade, levar a vida sem ser tão ingênua com determinadas pessoas. Aí você não vai cair mais em ciladas. Parece que alguém te sacaneou, alguma pessoa amiga já foi falsa com você também, alguém te traiu aí, alguém botou dificuldade nos seus caminhos, mas a espiritualidade está cuidando de você ou até um amigo físico vai te ajudar a sair dessa situação desfavorável. Essa foi a mensagem da Dona Maria Padilha para o pessoal do número 1. Quem gostou, coloque aí sua opção nos comentários, coloque aí as rosas da Maria Padilha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se não combinou com a sua história, assista o outro montinho, não tem problema nenhum, tá? Coloque um tema em cada situação, aí você faz o que você quiser aí. Lembrando a vocês da promoção, tá? Agora nós temos o site, só entrar no site lá e você vai ter informação sobre as promoções, sobre atendimentos, tá? Lembrando que a promoção responde 5 perguntas via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp dada no mesmo dia. E fazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Igor Silva, canal Enigma do Oriente, revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida. Quem ama, respeita e gosta da Dona Maria Padilha, coloque nos comentários. Salve Dona Maria Padilha e toda a sua família. Primeira revelação da Dona Maria Padilha para o número 2, baralhinho branco. Dona Maria Padilha falando para você aqui que você vai mudar de trabalho, tá? Um trabalho novo onde vai trazer mais estabilidade para você, mais dinheiro entrando. Vai te trazer mais segurança. Maria Padilha fala que é um novo trabalho para você, pode ser em outro estado, em outro país, adapta a sua situação. Para algumas pessoas é um concurso público que você vai passar, ou você vai ser chamado ou chamada, tá? Ou para outras pessoas é uma prova que você realmente está fazendo aí, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Independente da situação, vem uma mudança para você, onde você vai ter estabilidade. Pode ser mudança de trabalho, mudança de estado, de país, aí você tem que adaptar a sua situação, porque são várias energias, não é uma consulta particular aqui, né pessoal? Mas o importante é que a Dona Maria Padilha trouxe essa mensagem para você, que você vai ter segurança e estabilidade na sua vida financeira, e como uma mudança boa. Para muitos é mudança de trabalho. Revelações número 2, Dona Maria Padilha fala para você o quê? Bom, preste atenção. Dona Maria Padilha está dizendo o seguinte, você que quer engravidar, você está no período favorável para isso, tá? Você vai ter um filho, um neném de alguma pessoa aí que você gosta, tá? Alguma pessoa que você está conhecendo, alguma pessoa que você já ama. Mas Dona Maria Padilha fala que tem uma criança vindo aí para a sua vida, tá? Muitos podem adotar também uma criança. Adapte a sua situação aí. Mas ou seja, isso está muito forte aqui, é um período favorável, tá? É uma coisa que você deseja, você vai ter, tá? Pode esperar que é uma notícia inesperada que vai realmente mexer muito com você. Outras pessoas vão receber um convite para sair com alguém, e aqui fala para você tomar cuidado com gravidez. Revelações da Dona Maria Padilha. Terceira revelação da Dona Maria Padilha para o número dois. Bom, a terceira revelação aqui que vem é o seguinte, Dona Maria Padilha fala que você vai chegar, vai passar por um momento, tá? Aonde você vai receber uma notícia que vai te deixar muito feliz. Essa notícia é uma notícia de alguma coisa que você vinha trabalhando, se dedicando, você vai superar esse obstáculo, você vai ficar muito feliz com a notícia que está chegando. É uma vitória muito grande que vai te trazer uma sorte imensa na sua vida. É uma conquista maravilhosa que você vai ter aí, tá? Uma notícia que vai te trazer uma oportunidade que você sempre quis para a sua vida. É um sonho que você vai realizar aí, que vai te trazer uma alegria imensa, você sabe. Agora, você que acabou de se arrepiar aí, é uma coisa que você está planejando há muito tempo. Você se arrepiou aí, eu tenho certeza. Essa mensagem é para você aí, tá? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para você agradar a Maria Padilha e conseguir seus objetivos. Dona Maria Padilha está falando que é seu e ninguém tira. Parabéns para você aí, tá? Bom, nosso site está aí, ó. na tela do vídeo, dá uma olhadinha lá. Lá você tem informações sobre consultas e da promoção de cinco perguntas também. A resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeos. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. revelações da Dona Maria Padilha, opção número três, o baralhinho marrom. Quem ama, gosta, respeita, admira a Dona Maria Padilha, coloque nos comentários. Vamos fazer o nosso canal crescer para ajudar mais pessoas, né, pessoal? É a melhor maneira da gente agradar as entidades, eles fazem. É levando conhecimento, levando esperança a quem precisa. revelações da Dona Maria Padilha para o pessoal do número três. Primeira revelação. Presta atenção aqui. Dona Maria Padilha fala para você o seguinte. Fica esperta, seja inteligente, aja com rapidez. Você vai ter um encontro com a pessoa que você gosta. Aqui pede para você ser inteligente. Ué, com quem você gosta é com uma pessoa nova, mas você vai ter vitórias. Você vai ter aí os seus desejos sendo atendido pela espiritualidade. Aqui eu vejo você tendo sucesso numa conquista. Ou é alguém novo que você quer conquistar, ou é alguém do passado que você quer reconquistar. Mas o importante é que você vai ter um amor retribuído, você vai ter um encontro, depois de muitas lutas, você vai resolver sua vida financeira, sua vida, desculpa, sua vida amorosa, tá? Aqui é a carta de vitórias, carta de desejos realizados. É alguém que você quer, você vai ter essa pessoa. Dona Maria Padilha está pedindo só para você ficar esperto e não deixar essa oportunidade passar. Segunda revelação da Dona Maria Padilha. Bom, Dona Maria Padilha aqui fala, quem está no triângulo amoroso, ela mesmo veio aqui, quem está no triângulo amoroso, você vai ser beneficiado. Maria Padilha vai te dar essa pessoa aí. O que você pediu a Dona Maria Padilha, você vai conseguir na área do amor aí, referente a um triângulo amoroso, a um quarteto, adapte a sua situação. Dona Maria Padilha falando que ela está escutando você, falando que o seu trabalho foi aceito, falando que o que você pediu ela vai te atender, referente aí na sua área amorosa. Adapte a sua situação que é uma tiragem para várias energias. Salve, Dona Maria Padilha. terceira e última regulação do montinho número 3. Salve, Maria Padilha. Bom, aqui a Dona Maria Padilha fala o seguinte, Dona Maria Padilha trazendo uma grande mudança na sua vida, na sua estrutura, na sua base, que é na sua família. Aqui a Maria Padilha curando alguém da sua família, alguma pessoa sendo curada, uma pessoa que está doente, sendo curada, e você tendo sucesso, estabilidade, você tendo uma harmonia familiar depois dessa grande vitória. Uma grande mudança. Essa pessoa que está doente, ela vai renascer. Essa pessoa vai se curar do nada. Vai assustar muita gente. Por quê? Muitos de vocês já estavam andando como perdido essa situação. Você que está vendo esse vídeo, você estava sem estabilidade nenhuma, com a doença de alguém da sua família aí, alguma situação difícil que você está passando. E a Maria Padilha fala que isso aí vai ter uma grande solução que vai assustar todo mundo. Porque Deus está metendo a mão nessa pessoa aí para poder curar essa pessoa. Outra situação aqui é para quem está brigando muito em casa, a energia está ruim, a Maria Padilha falando que vai chegar a harmonia. Deus está colocando a mão aí, está tirando os problemas. Pode ter certeza que você vai ter notícias boas aí referentes à sua família, à sua casa, ao seu lar. canal Enigma do Oriente, assustador, né pessoal, as revelações? Essa é a poderosa Dona Maria Padilha, a entidade que mudou a minha vida. Coloque o seu nome na corrente de oração para a Dona Maria Padilha te abençoar, coloque o nome das pessoas que você gosta, se inscreva no canal, deixe o seu like. A novidade aí é o nosso site, entra no site que você vai ter todas as informações de consulta, você vai participar da promoção de cinco perguntas, resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Revelações da Dona Maria Padilha, número 4, Baralhinha Azul. Primeira revelação da Dona Maria Padilha, o que ela fala? Se você quer esse objetivo que você quer, meu filho, minha filha, faça, seus caminhos estão abertos, você vai ter a boa sorte, você vai ter alegria. Maria Padilha falando para você fazer o que você quer, você está no caminho certo, acredite em você, na sua capacidade, não vai na ideia de ninguém, faça, seu caminho está aberto. Faça o seu caminho, escreva a sua história, não tenha dúvidas. Segunda revelação da Dona Maria Padilha para você, Dona Maria Padilha fala de novo amor, você vai ter alegrias no seu amor, uma pessoa que você está tendo uma amizade vai virar relacionamento, vocês se desejam, vocês vão ter um momento de vocês aí, muita paixão no ar, essa pessoa movida pelo desejo vai te fazer um convite, você vai ficar bem alegre, bem feliz com esse convite, vai ser a concretização que você quer. Aqui Maria Padilha fala ainda que tem possibilidade de virar um relacionamento sério, que revelação, e a última opção do número 4 aqui, a última revelação da Dona Maria Padilha é o que? Dona Maria Padilha fala o seguinte, você vem passando por certa dificuldade na sua vida porque você fala demais, calhe essa boca, não fale da sua vida para os outros, as pessoas vão usar isso contra você logo, logo na primeira oportunidade, Maria Padilha fala, fica caladinha que você vai tirar os obstáculos da sua vida, aí você vai atrair as coisas boas, você vai ter vitórias, aprenda a falar as coisas depois que elas acontecerem, é o recado da Dona Maria Padilha para a gente, ela pede você ser esperta, seja inteligente, observa mais e fale menos, você vai ver a sua vida mudando totalmente, canal Enigma do Oriente o site está aí, dá uma olhadinha no nosso site lá, diga o que você gostou, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, coloque o seu nome na corrente de oração para que a Dona Maria Padilha traga sorte na sua vida, gratidão.